Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Tose de plume e desço su Bola essa bomba, gorila cru Tô de lado, foge na cara, juju Tô de asa de pelaçu Faço no capão, em cima do foguetão Ela posa nos moleque, é ladrão Nas antigas tava na má condição Hoje nós contou de milhão Mas é ladrão, de coração E ela sabe que hoje o moleque tem É a disca, tá girando o mundão Andei de bike, já andei de trem Fé pra tudo nesse mundo Gira, gira o mundão Era escuro e no fim do túnel a iluminação Muita luz no caminho dos moleque que já sobrou nessa vida Hoje graças a Deus cada dia Eu tô vivendo um déjà vu Olha o que nós tem Hum, 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 Geli Correndo forte pelas ruas, GZP Lembra do neck que não tinha nada Hoje tá fazendo acontecer Oh, hum, hum, hum Ah, hum Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto